Situação análoga à escravidão é escravidão, tá gente? Situação análoga à escravidão é escravidão, tá? São as formas contemporâneas da escravidão. A gente tem que entender que quando um modo de produção muda, não significa que os modos de produção que vieram pra trás simplesmente sumam. Significa que o novo modo de produção se torna o novo modo de produção dominante, tá? Então, meu amigo, continua subjaz outras formas de exploração do trabalho. Continua no capitalismo a servidão de gleba, continua no capitalismo o modo de produção escravagista em todos os locais aonde isso se torna lucrativo e tolerável. Minimamente tolerável já é lucrativo bastante pra ser colocado, tá? Isso é algo muito importante da gente pensar.